Oi gente, eu tô bem feliz de estar aqui de volta falando com vocês aqui pelo vídeo, contando como é que tudo aconteceu nesse período que a gente ficou desaparecido e a intenção desse vídeo é realmente compartilhar com vocês que tem a curiosidade de saber, que tem enviado perguntas pra gente, que tem enviado mensagens de muito carinho nesse período que a gente ficou sumido e tem procurado saber se a gente tá bem e o que que aconteceu. Então a intenção desse vídeo é exatamente contar pra vocês o que aconteceu nesses últimos 45 dias, 50 dias mais ou menos, após o terremoto. Bom, e eu vou fazer um resumão pra vocês de tudo que aconteceu nesses últimos 50 dias após o terremoto. Antes do terremoto, a gente tinha ido pra Inglaterra, eu contei um pouco disso no vídeo, a gente começou a preparar a documentação caso a gente decidisse ir trabalhar e viver na Inglaterra, lá no Reino Unido, porque agora dia 31 de dezembro os cidadãos europeus terminam as regalias para eles de ir viver e trabalhar lá como cidadão europeu, as regras mudam e isso fica um pouco mais difícil. Então a gente decidiu aproveitar esse período enquanto ainda há essa facilidade de organizar a documentação. E a gente foi pra lá e iniciou esse processo. Nós voltamos pra Turquia, ajeitamos nossas coisas, tudo que a gente precisava resolver lá e fomos pra Bulgária. Nós estávamos na Bulgária, já prestes a ir pra Inglaterra novamente. E o que ia... o Gursel agora vai falar oi pra vocês, porque ele fica sempre atrás das câmeras cuidando de tudo. Oi gente, tudo bem? É, ele já consegue falar sem eu falar o que ele tem que dizer, viu? Ele já fala oi, tudo bem? Sozinho. E a não, só ele sendo oi, tudo bem? Tchau, o que? The Brickler. Falei parabéns, conseguiu falar sozinho. Tchau. É, tchau, viu? Oi, tudo bem? Tchau. Então ele sabe chegar e sabe sair, gente, isso que é importante. Bom, e a gente estava na Bulgária, já com as coisas encaminhadas, organizadas, pra voltarmos à Inglaterra e aguardar todo o processo da documentação ficar pronto. Mas a gente recebeu um telefonema da minha cunhada, a polícia de imigração havia ido ao apartamento em Esmir e me deram o prazo de uma semana pra me apresentar. Ah, eu teria que me apresentar na sexta-feira, no máximo, na polícia de imigração, porque eu fiz a solicitação da cidadania turca. E eu estava aguardando, mas eles me disseram que isso demoraria em torno de um ano, um ano e meio pra essa visita, devido à pandemia. E não durou nem uma semana, eu não me esperei nem uma semana. Eles foram no apartamento na segunda e me deram o prazo até sexta pra comparecer na migração. Ela disse que eu estava na Bulgária, então eu voltei, a gente decidiu voltar, a gente voltou na noite, na madrugada de quinta-feira. Quinta-feira foi um feriado, dia 29 de outubro, foi feriado na Turquia. E no dia 30, que foi a sexta-feira de manhã, nós fomos à polícia de imigração. Fiz todo o procedimento, fiz entrevista, coletaram a biometria, tiraram fotos e tal. Aprontamos tudo que a polícia exigiu. Voltamos pro apartamento. Quando nós voltamos pro apartamento, nossas malas estavam prontas, porque nós estávamos já prestes a ir pra Inglaterra, aguardar toda a documentação ficar pronta. A gente sentou no sofá pra gente fazer a compra da passagem. Eu estava fazendo a compra por um aplicativo quando aconteceu o terremoto, então eu estava com uma bolsinha com os nossos passaportes na mão e o celular. O apartamento tremeu todo, nós levantamos, abraçamos uma coluna que fica na cozinha. Pra quem já assistiu vídeos do Mundo Sem Fim, da Michelle e do Renan, vai entender bem essa coluna onde é que fica, porque eles se mostravam muito a cozinha e a sala lá de casa. E aí nós ficamos lá por um período de uns 30 segundos, que parecia uma eternidade. Quando o prédio parou de balançar, nós saímos correndo e desde então não se pôde mais voltar pro apartamento. Nós ficamos na praça. No dia seguinte, nós pensávamos que poderíamos voltar. Nós não pudemos mais, a polícia isolou o local e já foi restringido o acesso. Então, nós ficamos aguardando o que ia acontecer. Três dias depois, a prefeitura colocou barracas na praça em frente e em todas as praças que havia espaço foram colocadas barracas, porque haviam muitos desabrigados, muitas pessoas sem poder voltar pra casa e sem saber o que ia acontecer. A prioridade foi salvar as vítimas que estavam soterradas nos escombros dos prédios que desabaram, que foram 17 prédios. Essa era a prioridade no momento. E as famílias que não podiam voltar pra casa foram sendo alocadas em barracas e todas as coisas foram sendo fornecidas pra gente. A prefeitura da... o governo da Turquia, ele trabalha, assim, muito rápido. Pelo menos nesse momento em que eu vivenciei essa experiência, eu, assim, fiquei surpresa com todas as... Com todas as manifestações de atendimento e solidariedade do governo turco. Bom, a gente demorou pra gravar vídeo justamente por isso, porque sempre, qualquer que fosse o assunto que envolvesse isso, eu me emocionava e eu não queria gravar vídeos dessa maneira, mas eu já tô bem melhor. E uma das coisas que me surpreendeu bastante foi o carinho das pessoas com a gente, a forma como nós fomos tratados. Todas as pessoas ali receberam de tudo. Nós recebíamos de tudo. Nós tínhamos alimentação, nós recebemos a barraca, cobertores, roupas, mantimentos, todas as coisas, porque todo mundo saiu de casa correndo, então você sai de casa sem... sem nada. Você sai com a roupa que você tá no corpo. Graças a Deus, assim, a gente saiu com saúde, sem estar ferido, sem nenhum escoreamento. Mas a gente saiu na pressa. Todo mundo tava na mesma condição. Então, as pessoas doaram de tudo pra gente, desde meias, calcinhas, cuecas, roupas, shampoo pra lavar o cabelo a seco, lenços umedecidos pra gente tomar banho, porque não tinha banheiro pra tomar banho. E aí uma brasileira, vários brasileiros me ofereceram a casa pra ficar, mas a gente não queria ser ausentado local. A gente queria ficar o mais próximo possível, porque tinha esperança de poder entrar em casa. E aí eu fui ficar na casa de uma brasileira, que era a casa mais próxima pra mim, que eu podia ir e vir a pé, até que as coisas ficassem mais claras pra gente. Enfim, passou-se os dias, a gente permaneceu na barraca, e a gente tinha um agendamento na Inglaterra, que era a minha biometria. Esse período, a gente, a família do Grisel, queria que no terceiro dia após o terremoto a gente já fosse embora, a gente saísse dali, mas a gente não queria deixar a minha cunhada sozinha. E a gente também queria, a gente conversou muito e decidiu, como eu contei pra vocês num vídeo no Instagram, a gente decidiu que a gente queria ajudar de alguma forma, ficar ali, se sentir útil, fazer alguma coisa que distraísse a nossa mente. Porque se eu estivesse na Inglaterra, minha cabeça estaria ali, em Izmir, pensando naquele acontecimento e na minha cunhada sozinha. Tinha duas primas do Grisel lá com a gente, que também moravam nos prédios, no prédio vizinho. E isso ia me deixar mais impactada. Então, a gente optou por permanecer até o período máximo que a gente pudesse. E foi isso que a gente fez. A gente ficou mais 15 dias por ali, duas semanas. Quando chegou próximo a data da biometria, a gente foi, porque o governo inglês não iria alterar a data e era um agendamento pago. Eu não podia perder esse agendamento. A gente foi pra Inglaterra. A gente foi pra Inglaterra, fez tudo que tinha que ser feito. Nesse período, o governo cedeu o container pras pessoas que fizeram essa opção. Ele tem a opção também de atender com o aluguel. Ele cedeu um valor pras famílias anual. Então, esse valor é pro ano inteiro. E fica difícil pagar um aluguel com esse valor numa casa que caibam todas as pessoas, porque muitas famílias vivem juntas. 13 mil liras dá em torno de 8.700 reais. Isso fica bem difícil pagar anualmente um aluguel num apartamento de dois quartos em Ismir. E aí a gente optou pelo container. Não pegar a ajuda do aluguel e pegar o container, porque seria também uma despesa a menos pra gente, que nós não estávamos organizados pra isso no momento. A família do Gursel, os pais, vivem na Bulgária, mas todo inverno eles passam na Turquia, porque a Bulgária é muito fria. E lá não tem aquecimento a gás, a cidade é muito pequena, ainda não tem gás. Esse ano eles não voltam pra Turquia, não ficarão na Turquia o período do inverno. Minha cunhada ficou no container. Todas as famílias que optaram por isso, então tem muitas famílias, são 5 mil famílias desabrigadas. E vão ficar no container até que toda a situação seja resolvida. Ainda não há nada oficial em relação à construção do apartamento. Não há nada oficial ainda. As coisas estão sendo feitas, e a gente vai agora acompanhando tudo meio de longe, porque minha cunhada ficou lá. E pra segurança dela, pro conforto dela, pra que ela se sinta melhor, nós também não vamos voltar, porque o container é um espaço pequeno. E pra uma pessoa, duas, é bem insuficiente. Gente, pra mais do que isso, já fica complicado, por conta do momento que a gente tá vivendo também, da pandemia. Então há muitas restrições, tem que se ter muito cuidado. E o container vai servir de residência pras pessoas, até que elas recebam uma outra moradia. E a gente fez a opção, então, de resolver a documentação da Inglaterra. Nós tínhamos um projeto que havia sido proposto pra que nós dessemos andamento aqui no Brasil. E a gente optou por aceitar agora e vir pro Brasil realizar esse projeto, por conta da situação toda. Ficaria pra gente, nesse momento, bem oportuno, mais confortável, e a gente se sentiria melhor. E é isso que a gente fez. Então, o último mês, nós passamos um período na Inglaterra. Finalizamos toda a documentação. Agora eu já tenho a documentação pra morar e trabalhar na Inglaterra. O Gursel, né, ele fez a dele, organizou a dele também. E por conta dele é que eu tenho. Vou explicar um pouquinho sobre isso. O Gursel, ele é búlgaro de nascimento e é cidadão turco. Ele recebeu a cidadania turca por conta da história da Bulgária com a Turquia. Que isso, vocês vão ter que estudar a história. Eu não vou falar nesse vídeo. Vai ser tema de um outro vídeo. Então, ele é cidadão europeu. Ele tem o direito de viver e trabalhar em qualquer país da Europa. E ele fez essa documentação pra que eu possa também ter esse acesso aos países e poder trabalhar aos países europeus. Então, isso facilitou bastante pra gente nesse momento bem difícil em que agora a gente precisa priorizar algumas coisas que a gente não tinha prioridade antes. O trabalho, por exemplo, com uma renda que seja significativa pra que a gente possa se reestruturar, se reerguer, conquistar as coisas um pouco mais rápido e a Europa pode oferecer isso pra gente. Ponto. E nós viemos ao Brasil, estamos no Brasil, estamos aqui na casa do Mustafa novamente. vamos passar aqui um período de dois ou três meses. Acreditamos que seja esse o período que a gente fica por aqui. Estamos em São Paulo. O Mustafa, ele foi pro Egito passar as férias com a família dele lá. E nós estamos, então, no apartamento dele. Ele entregou a chave pra gente e deixou a gente ficar por aqui nesse período que a gente precisar. E, em virtude disso, nós vamos trabalhar um período aqui nesse projeto que eu vou contar pra vocês aos pouquinhos. Eu ainda não vou contar o que é porque é um projeto. Então, à medida que ele for andando, as coisas forem acontecendo, eu vou contando pra vocês. E a gente vai mostrando as curiosidades de tudo isso, dessa vida que a gente tem pra que vocês possam ir conhecendo mais. E a gente, a partir de agora, a gente vai começar a colocar os vídeos pra vocês que a gente tinha feito antes. Vocês lembram, pra quem acompanha, que nós havíamos feito uma viagem pela Turquia. Nós havíamos feito com o João, a Tainá e o Rafael. Então, nós havíamos viajado 12 dias pela Turquia. A gente tava acampando. Desses 12 dias, um dia a gente dormiu numa pensão e todos os outros dias foram em barraca, na nossa barraca. Então, a gente foi acampando. E a gente vai contar tudo isso pra vocês, como é viajar 12 dias pela Turquia, o que é possível fazer em 12 dias de carro e economizando o máximo, assim. A gente economizou muito, a gente gastou muito pouco nessa viagem. A gente conheceu lugares incríveis que a gente vai mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Então, quando aconteceu o terremoto, era esse o nosso projeto. Fazer essa viagem pra mostrar pra vocês que é possível conhecer a Turquia em 10, 12 ou 15 dias de uma forma bem ampla, gastando muito pouco. Então, a partir deste vídeo em diante, a gente vai contar isso pra vocês em episódios. E vai ser bem legal, porque a gente vai mostrar todos os detalhes, quanto custa, como é que é, como que se chega. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu agradeço muito o carinho de vocês, agradeço imensamente todas as mensagens que a gente recebeu. E eu quero que vocês saibam que nós estamos bem, nós estamos bem felizes. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Eu penso que todas as coisas cooperam realmente para o bem daqueles que amam e querem agradar a Deus. esse é o meu objetivo. Então, tudo coopera para o meu bem. Independente de eu entender ou não entender, seja qual for o motivo, sempre é para o meu bem. Mesmo que eu não compreenda no momento, mesmo que eu não veja algo bom no momento, eu só tenho que confiar. E é o que eu tenho feito. Então, eu só vejo coisas boas nesse acontecimento. Eu só vejo coisas me tirando da zona de conforto, me mostrando novas oportunidades, me mostrando quão belo é o mundo quando a gente realmente quer enxergar a beleza. E eu quero muito. Então, todas as coisas que aconteceram, eu louvo e agradeço a Deus por todas elas. Eu sou muito feliz por terem acontecido. Isso é assim de todo o meu coração. Eu sou muito feliz por terem acontecido todas as coisas que aconteceram na minha vida. Porque eu sei o meu objetivo qual é. então, eu costumo dizer agora assim para as pessoas, meu sonho era viver no motorhome. Então, essa é a grande oportunidade. Eu quero viver no motorhome. Então, vamos agora partir para esse objetivo. E se a gente ir com casa, tendo ali uma casa para a gente viver, a gente já vivia voando, agora é que a gente não vai parar mesmo. Então, coisas materiais, elas ficam. A maior prova disso foi o terremoto. Eu não sou uma pessoa de juntar coisas. Eu tenho exatamente o necessário. E cada vez mais eu tenho certeza disso. Então, é claro que a gente fica triste porque tem coisas que a gente não conseguiu tirar do apartamento. Eu fico, porque era a nossa história, era a nossa vida. Mas eu sei que as coisas mais importantes para mim, elas estavam comigo porque eu sempre carrego comigo. Existem coisas que eu não largo em lugar nenhum. Para onde eu vou, eu levo. Uma foto, uma lembrança que um amigo me deu, um colar, um anel, uma roupa, uma camiseta, alguma coisa que é importante para mim. Elas sempre estão na minha mala. Então, elas estavam comigo. Eu havia tirado as coisas bem importantes para mim. Tinha deixado na Bulgária. Então, fotos fotos da minha filha, fotos da minha família que para mim é muito importante. Elas estavam na Bulgária, lembrancinhas, coisinhas. Sinto por não ter tirado algumas outras coisas, mas isso é de medo. Esse terremoto mostrou para mim que tudo que a gente constrói, a gente não tem controle. Então, a gente realmente precisa ter o necessário. e nem tudo que eu quero eu preciso. Nem tudo que eu quero é necessário para mim. Então, todos os dias eu me faço a pergunta eu preciso disso ou eu quero isso? E aí, eu consigo tomar decisões mais acertadas na minha vida. Porque há uma grande diferença entre querer e precisar. E daqui para frente, é isso que a gente vai mostrar para vocês que todas as coisas são possíveis e que tudo aquilo que você realmente quer você pode alcançar. A gente vai nesse caminho e vocês vão ficar com os vídeos agora das nossas viagens do que a gente apreendeu e aprendeu ao longo desses 12 dias pela Turquia. E quem quiser saber mais é só me contactar pelo direct do Instagram por mensagem no Facebook ou mensagens aqui no vídeo. Se você curte a nossa página os nossos vídeos não deixa de dar like não deixa de acompanhar e tudo que foi passando aqui na tela são os nossos momentos desses dias posteriores ao terremoto. Agora eu vou deixar vocês com algumas imagens e a gente fica por aqui. Eu agradeço a todo mundo mais uma vez e não deixem de seguir a gente aqui no canal compartilhar e mostrar às pessoas o quão lindo é a Turquia. Tchau! Tchau!